Uma idosa de 71 anos morreu depois de uma batida entre um carro e animais bovinos soltos em uma rodovia. O acidente foi registrado na MG111, aliás 108, né? 108, desculpa. MG108 em Mutum. É o Ivan Duarte que tem detalhes. É, a gente fala aqui, gado solto na pista, o animal é irracional, né? É irracional, é. Ele fica até apavorado quando vê reflexo de luz, de farol. Fazer o quê? Aí, ó, olha o estrago. Aí a gente perde a família que perde alguém, né? Quem vai falar sobre isso? É o Ivan que chega com essa informação lá de Mutum. Boa tarde pra você, Ivan. Grande Nico, boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que estão em casa acompanhando mais uma edição do Balanço Geral. Esta idosa de 71 anos de idade era passageira do veículo. Ela chegou a ser socorrida por uma equipe do SAMU, mas não resistiu e morreu ao dar entrada no pronto atendimento municipal. A polícia militar foi acionada ontem, por volta de 7 horas da noite, na MG108, onde havia acontecido uma batida entre um veículo e animais bovinos. Dois desses animais morreram na hora. Um terceiro ficou ferido. Agora, o que chama a atenção nesta ocorrência, Nicomedes, também, é que pelo menos 15 cabeças de gado estavam espalhadas na rodovia. O proprietário desses animais não foi encontrado para prestar esclarecimentos. No entanto, a certeza é de que a polícia civil conduzirá uma investigação para ouvir dele o porquê desses animais estarem fora do local adequado e causar uma tragédia como a que aconteceu a morte dessa idosa de 71 anos de idade, que era passageira do veículo envolvido na batida. A nossa equipe de jornalismo se solidariza com a família diante de uma fatalidade tão grande. Volto com você, Nico. Bota a fatalidade nisso, né? Bota a fatalidade nisso, né? As familiares ficam aborrecidas. E agora a gente tem que contar com os desdobramentos disso, porque tem desdobramento, né? É um animal solto numa rodovia. É uma pessoa que sai de casa para ir para a igreja, ou para ir para o supermercado, ou para ir levar um neto na escola. Não acaba com a vida da pessoa. Vai. Alguém tem que ser responsabilizado, né? É. Obrigado, Vivan.